Mais ou menos assim ó Era um vidalouco, eu morava na boca Nunca diria que ia mudar Até numa troca de horários com a linda morena Ele viu ali passar, mas quem diria Que um dia esse vidalouco ia se apaixonar Por aquela linda morena Sua vida tava perto de não dar Tchau pros bicos que tentaram Um dia elas nos separar Mas nosso amor é bem forte, Deus vai nos abençoar Mas olha linda linda Eu te amo, eu te amo De coração Através de você que eu fiz essa canção É isso aí galera, divulga aí Nos sinais e na voz